Eu tô falando sério Acima do esquema e um pouco abaixo do namoro O nome diz é ficamento Quando tá ficando e tem sentimento O nome diz é ficamento Tá ficando e tem ciúme e tem sentimento É uma sensação de estar solteira e namorada ao mesmo tempo É ficamento É uma sensação de estar curtindo e estar sofrendo ao mesmo tempo É ficamento O nome diz é ficamento Só quando tá ficando e tem sentimento É aquela história, né? Sai e não tá É Sair pro mesmo lugar que você é complicado É cada beijinho no rosto, é cada folgado O que que é? Nós dois tão perguntando o tempo todo Acima do esquema e um pouco abaixo do namoro O que que é? O nome diz é ficamento Quando tá ficando e tem sentimento O nome diz é ficamento O nome diz é ficamento Tá ficando e tem ciúme e tem sentimento É uma sensação de estar solteira e namorada ao mesmo tempo É ficamento É uma sensação de estar curtindo e estar sofrendo ao mesmo tempo É ficamento O nome diz é ficamento Quando tá ficando e tem sentimento O nome diz é ficamento Tá ficando, tem ciúme e tem sentimento É uma sensação de estar solteira e namorada ao mesmo tempo É ficamento É uma sensação de estar curtindo e estar sofrendo ao mesmo tempo É ficamento O nome diz é ficamento